Bom dia, 4 minutos de Cautidal, quem tá vindo tá vindo, quem não tá vindo não vem mais, não quer nem saber, já vou começar o que eu quero comer e assistir meu episódio aqui já. Hoje, em Pesadelo na Cozinha. É, bom dia, boa tarde. Água, um mineral? Não, da torneira. Faz de novo. Esse é natural. Joga a flor, faz de novo. Pô, calma aí, tá criticando a água da torneira, já começou assim, pô. A água da torneira é padrão lá nos states, tá ligado? Por que não pode beber água da torneira? Já começou o episódio assim, já tomando esse spoiler, mas já vou... Você que tá assistindo almoçando agora, né? Muito boa tarde, bom dia, boa tarde. Já chegou almoçando já, ó, pra aproveitar aí. Luscas, obrigado pelos 5 subs de presente, meu lindo, tamo junto. Estamos em Santo Amaro. Um bairro que se divide entre residências e um forte comércio popular. Aqui fica o Esporte Bar, um restaurante de tema esportivo que costumava ter filas de espera durante a Copa do Mundo. Pô, mas também convenhamos, né? Se esse bar tiver aberto até hoje aí com a situação do Brasil pra ver a Copa do Mundo aí, ele já tá... Já é, FIJ, volta pra foder, vai falir. Mas agora, o proprietário mal tem dinheiro para fazer as compras diárias. Eu tive um bar e restaurante, o contrato venceu, eu acabei entregando o ponto. Emigrei pra cá, tendo em vista que eu tenho uma paixão enorme por futebol, e aí resolvi fazer uma decoração de esporte. Dona Rita, mãe de JC, é a cozinheira do restaurante. Calma, JC? A decoração foi dele, eu não pude dar nenhuma opinião, né? Porque quando eu vi, já tava tudo pronto. Investi muito aqui no bar, eu fiz pra uma Copa do Mundo, só que a Copa passou. JC... Boa tarde, Gabi, boa tarde, chato. Vou dar um pause pra comentar. Ele montou um bar só pra Copa do Mundo? Não, não faz sentido isso. Ele quis montar um bar de... Ele montou o tema, aproveitou a Copa do Mundo e continuou. Mas a ideia dele era manter, né? Porque não é possível que o cara... É o quê? Do nada, pô? O cara vai montar um bar pra Copa do Mundo e foda-se. Gastou todo o seu dinheiro na construção do novo negócio. Inclusive, o que manteria o fluxo de caixa. Agora, ele não consegue sustentar o restaurante. Fazer de maracujão uma troca. Tem a Copa aqui que tá atrasada também, cara. Não tem naranja pra fazer, não tem mais nada. Me dá o leite. Não tem leite. Sempre estressado, JC acaba descontando em sua própria equipe. Ah, a Fernanda tá correndo do trabalho? Correndo do trabalho aonde, seu carro? Ah, vai procurar. Pô, mano. Vou dar o papo. Eu não sei vocês. Até tem umas decoraçãozinhas ali. Calma aí. Por que tem uma foto do Tony Hawk, mano? Bom, anyway. Sabe aquela cara... Eu acho mó cara de bar quando eu vejo aquela... Isso aqui tá parecendo um festa infantil. Toalha de festa infantil. Tá ligado? Parece ser um menininho... Ah, João, tá fazendo cinco anos. E... Traz o bolo e o docinho. Tá igualzinho. Mas beleza. Vou complementar aqui uma parada. Pô, não podia deixar umas mesas de madeira bonita parecendo um barzinho, colocar aqueles porta-toalhinha assim em cima e tal, ou uma garrafinha de cerveja. Isso é cara de bar, tá ligado? Isso aí não é cara de bar, pô. Agora, não que eu esteja achando feio, assim, o ambiente. O ambiente não tá desagradável, tá ligado? Mas também não tá na... Se você não tiver um psicológico preparado pra trabalhar com ele, você não consegue. Minha filha, vamos? Vamos o quê, cara? Pra nome de Deus, vou! Ele grita. Quem foi que tirou esse pedido aqui? Foi você, Fernanda? Ele xinga. Eita, a f*** aqui te pariu. A vontade que tem de matar, velho. O Zé Carlos tem. Um patrão médio de qualquer lugar do Brasil. Tem dificuldade de falar com nós. Se vocês duas vão ficar paradas, aí não vai sair. A gente tá tentando resolver as coisas do salão. Eu tento me controlar o que eu posso, mas tem uma hora que dá um nevozinho, né? A personalidade de JC é tão explosiva que nem seus filhos aguentaram trabalhar com ele. E o que era para ser um lucrativo negócio de família, acabou virando uma zona de guerra. O que é isso? Tem um monte de cliente pra atender, você tá aí parado, ele lá de serrinho até. Você quer melhor? Faz você. Pronto. Eu tô indo embora. Você vai ver como é que tá a rua aí. Não. Não desse jeito, não. Cantar de baralhinho. Comendo, Gabi, assistindo comida. O nome do churrasco, ele é ferrinho. Ô, ferrinho. Assuma pra gente aí, ferrinho. O time, ele sai fora, entendeu? Eu acho que a gente tá muito desaforada. Não, Valrinto. Ele grita demais com os outros, ele tem que escutar também. Os funcionários, eles exageram muito. Também não se assumem quando erram. Trocam pedido toda hora, um joga a culpa pro outro. Enfim, todo mundo aqui erra. Será que Jacquin conseguirá trazer alguma calma para a JC? Esse é o jeito dele. Eu acho que nem eu, como mãe, vai conseguir ele mudar. Ah, o Jacquin todo produzido. Hoje eu sou no bairro de Santa Marra. Um bairro... Caralho, eu vi igual mafioso. Mano, o Jacquin tá nessa vibe, foi mafioso agora, né? Mas também um polo econômico muito grande de São Paulo. Não deve ser difícil aqui de ganhar dinheiro com excelência. Não deve ser difícil, não. Eu vou perguntar pelas pessoas do bairro, aonde é que eu posso comer? Olá! É o senhor, é? Eu sou... Ô Jacquin, com todo respeito ao senhor. Mas tu entrar numa mecânica, onde o salário da galera... Pô, galera, trampo igual um desgraçado. Você acha que o cara vai recomendar uma parada... Pô, o maluco vai falar que vai comer com o seu tião que passa com o carro vendendo quentinha a 10 reais, pô. Pô, pelo amor de Deus, né? Até parece que o cara vai parar pra comer um executivo de 50 reais. E são ainda mais São Paulo. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Eu sou o gerente da loja. Escuta, quando você sai pra almoçar? Onde é que você vai? Olha, tem o rapaz aqui do lado, aqui. Esporte Bar ou não? É do lado do Esporte Bar. Esporte Bar você não vai? Não, nunca fui lá, não. Você vai no Esporte Bar ou não? Não, nunca fui lá, não. Quem foi lá no Esporte Bar? Ninguém? Então tá bom, brigadão, viu? Nada. Bom trabalho pra você. Pra você também. Deve ser por isso que eles estão me chamando. Deve ser isso. Deve ser porque o Esporte Bar deve cobrar 50 reais na comida, pô. Ao chegar no restaurante Esporte Bar, Jacquin percebe que, apesar de ser bem localizado, a concorrência é grande. Quando você tem concorrência, precisa ser o destaque da rua. Precisa botar gol. Tu que cozinhou com o Jacquin, isso tudo mesmo? Cara, então, vou te ser bem sincero. O Jacquin, ele não cozinhou. Aquilo ali tava ruim pra caralho. Porque era a gente que tava fazendo. Entendeu? E não é nem isso. Não é que, tipo, o Jacquin, ele é um cara especialista em cozinha. Mas o gosto dele, às vezes, não pode ser o gosto que eu gosto. Eu não tenho paladar avançado pra comer comidas avançadas, mano. Tem coisa que eu não gosto, mano. O cara vem assim com frescurite e eu falo, vai tomar no cu. Eu como bife com batata e tá 10 pra mim, tá ligado? E é isso, mano. Agora, se vier com os bagulhos cheios da frescura, mano... Será que ele botou gol aqui? Eu vou entrar pra verra. Tô fora. Frescura, tô fora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Sábado. Seu Jacquin, como vai? Tudo bem. Qual o seu nome? Meu nome é Jennifer. Jennifer. O que você faz aqui, Jennifer? Aqui a gente não tem função certa. Mas você trabalha no salão. Eu fui contratada pro salão. Mas aqui a gente cobra, eu faço suco, levo prato, tiro pedido. Todo mundo ajuda, todo mundo. Isso. Isso aqui não é um gordo de fé. Mas, que faz tudo, não faz nada de bem. E o patrão? O patrão ainda não chegou. Por quê? Porque ele sempre atrasa, acaba compra. Fazer compra amanhã? Ele compra pra hoje, pra agora, do almoço. Já tá na hora de serviço, pessoal. Eu nunca vi isso. Bom, me dá uma mesa pra eu sentar. Sim, fica à vontade. Jacão fica chocado com a atitude de JC. Mas, para o gerente do restaurante, Nonato, isso não é nenhuma novidade. Eu acho que ele deve ter dado uma enrolada lá no mercado, né? Porque diz ele que o cartão demora a virar pra fazer as compras e tal. Ele sempre chega atrasado. O que eu posso comer agora? Me dá o cardápio. Batata frita, Jacão. Nem isso. Muito obrigado. É isso. Se for tomar cola, não tem mais nada. Porque o cardápio é pequeno, né? Exato. Me dá uma água, por favor. Uma água com gato. Com limão espremido. Tá. Só um minutinho. Ele começou a me criticar já, falando que quem faz muita coisa não sabe fazer nada. Quando as pessoas me chamam aqui, eu me sinto um pouquinho um convidado. Convidado especial. Eu tenho ninguém pra me receber. Com licença. Obrigado. Que isso? Muito obrigado. Jacãozinho, meu amorzinho, deixa eu te explicar. Então, você tá errado. Se você tá sendo convidado pro dever restaurante, é porque você sabe que ele tem problema e você tá lá pra ajudar, pô. Então, em teoria, você não é um convidado que a galera vai te recepcionar. Você é o cara que vai sentar ali e já vai identificar os problemas, pô. Não faz nem sentido você chegar aí e encontrar tudo maravilhoso, pô. Porque se fosse assim, ninguém tava pedindo ajuda, pô. Ó, vamos ver o preço aqui, se tá legal. Café, três e oitenta. Isso aqui deve ter uns cinco anos, né? Galeto, mais três acompanhamentos. Trinta e quatro reais ou vinte e quatro? Acho que é trinta e quatro. Espeto. Dois espetos, mais três acompanhamentos. Vinte e quatro. Pô, não tá tão caro assim, não, mano. Mas também é cinco anos atrás, né? Não tá caro pra São Paulo, tá? Isso aqui é barato pra São Paulo, vou ser bem sincero. Tem galeto, mais três acompanhamentos. Dois espetos, três acompanhamentos. Vinte e quatro reais, noventa. Vinte e cinco reais. É o prato do dia hoje. Vinte e cinco reais. Cara, vinte e quatro mesmo. Galetinho, vinte e quatro, noventa. Caralho, galetinho. Noventa. Tem um real de diferença. A lógica que o prato do dia, ele é mais barato que o prato da carta. Ele é o contrário, ele é um real mais caro. Não tem lógica. Jennifer. Escuta, o prato do dia, eu posso escolher um dos pratos que estão aqui, é isso? Não, o prato do dia é o Virada Paulista. Que é segunda-feira. Aqui é referente a cada dia. É hoje, tem isso aí? Vai demorar um pouco. É por quê? Porque a gente tá sem o couro e sem a bisteca. Tamo esperando o Carlos chegar. Por que você abriu, então? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar ele chegar. Se vira. Liga pro teu patrão. Pega o telefone. Liga pro teu patrão. Vou ligar pra ele, só um minuto. Se vira. Oh, filho da p***. Absurdo. Eu não entro na minha cabeça que o cara... Ele sabe que o Jacão vai chegar ali e o Jacão não chega ali de surpresa. Não entra na minha cabeça, mano. É que eu acho que você pode deixar o problema mais no feeling. Porque não existe o cara chamar o Jacão, saber que ele vai estar o dia e ele chegar atrasado. Faz sentido esse problema? Ele não faz pra mim, pô. O dono não tá aqui. Não tem a carne pra fazer o prato do dia de hoje. O cara podia comprar outro? Absurdo. Ele não atende. Ô, Nonato. Oi? Não sai nenhum virado aí? Por enquanto não, tá todas as bistecas congelando, não tem couve ainda. Daqui a pouco ele come, uns 40 minutos aí. Jacão está inconformado com o atraso do dono do restaurante. Mas quando ele estava quase desistindo, JC finalmente chega com as compras do dia. Ó, ó o JC. Dá aí, mano. Eu muito quero. Tá. Aí, ó. Faz o couve aí rapidinho, Nonato, por favor. Ô, patrão. Como vai? Onde a gente estava? Mercado. Mas agora? O que compra de dia, vende à noite. A maioria dos clientes do bairro já entrou no vizinho. Então você pode fechar esse restaurante. Não, não é assim. Se você guarda isso aí que eu comprei hoje, eu fecho hoje, eu abro amanhã. Não, infelizmente a gente tá batalhando. A gente vai dar outro. Todos os caras do bairro estão almoçando o jurado. O que você vai abrir hoje? Mas, chefe, é a situação que a gente se encontra. Mas é ridículo. Concordo, mas é o que tem pra hoje. Isso aqui não tem pra hoje? Quinhentos. Quinhentos. O Jacquin chega dando patada. Mas ele precisa entender que eu não posso comprar 5, 6 quilos de tomate todo dia, porque eu não tenho grana pra repor pra isso. O que é esse cara de bermuda aqui? Ô, Renato, cadê a calça? Eu tô fazendo a faxina desde a hora que eu cheguei. O que é esse cara de bermuda aqui? Esse é o gerente nosso aí. Tô de bermuda porque eu tô fazendo a faxina ainda. Olha, eu vou te ser bem sincero. Peço a quantidade de funcionário não ter necessidade pra um lugar que não lota e nem enche de gente. Eu já acho que isso é desperdício de dinheiro, pô. Isso aí é funcionário pra ter uma casa cheia numa sexta-noite, sabe? Num final de semana. Beleza, que você tem sempre aqueles garçom frila e etc e tal. Mas isso aí não faz nem sentido, pô. Não faz nem. Me desculpa, pô. Se ele estivesse bombando mesmo, beleza. Mas não é o que parece, né? Agora, pra botar de fora agora, tudo o contrário. Eu vou comer agora. Resolve seus problemas, eu vou comer. Porque é uma virada paulista. Dá pra tirar uma virada paulista aqui, ó? Tem que esperar ficar bisteca, descongelar. Tá congelada, mas... Ah, eu não tenho culpa. Você chega atrasado? Não tinha. Não tem nada, uma pedaço de pão, não tem um prato, não tem uma montega. Nossa, isso aqui é velho. Nossa. Azeite na cara, Jacã. Oi. A gente não vai falar oi pra o cliente. A gente vai falar sim, senhor. Sim, senhor. Por favor. Eu quero a virada paulista. Tá saindo. Não vem um suco junto, uma coisa? Vem, vem no prato do dia. Vem o suco de limão. É por que você não me falou. Vocês terminam aí que eu vou tomar banho lá. Tomar banho? Tem que tomar banho. Aí não tem como fazer. Como é que vai sair as coisas? Você quer que eu faça o quê? Eu tô aí desde cedo. Do jeito que vem para os clientes. Eu não quero que você mude nada pra mim. Onde é que ele está indo? Eu não vou lá, vou trocar de uma coisa já. Você não vier nem aparecer em frente de mim. Mas onde é que ele mora? Do outro lado da rua. Só até... Porque se os caras moravam no Capo Redondo, ele demora dois dias pra voltar. Tem uma escondidinha aqui, o prato do dia. Escondidinho é quarta-feira. Por que não está marcado? Ah, deve ser bom também trabalhar. Quer dizer, né? Eu sei porque eu trabalho de casa. Mas a sensação de você trabalhar na rua e ficar... Digamos que poder atravessar a rua pra dar aquela cagada quando dá vontade deve ser top demais, né, velho? Pô, porque tipo assim, mano. Não tem nada pior do que você trabalhar num lugar longe e ter que cagar. Pô, é ruim demais, mano. Pelo menos assim ele pode dar aquela cagada. Bom, desculpa aí, né, mano? Mas, pô, é que é um momento suave, né? É um momento tranquilo. É um momento, entendeu? Mas aí você pergunta pro Carlos porque eu não sei que ele fez o cardápio assim. Você está falando muito mais comigo. Não esquece que eu sou o cliente. Quem paga o seu salário é o cliente no final. Bom, eu acho que a... O bolinho da dona Rita não tem? Não, o bolinho da dona Rita é no cardápio da noite. Fernanda! Olha o prato aqui, ó. Fernanda! Olha o prato. Com licença. Chegou pra comer o prato. Isso aqui é a virada polista. Isso. Olha, visualmente falando, tá bonito, mano. Visualmente falando, mas eu acho que a bisteca deu uma trollada ali, mano. Visualmente falando não tá... Tá dentro, né, mano? Eu vou querer agora o respeito. Mal passado, ao ponto ou bem passado? O ponto. O galeto. Eu vou querer experimentar todos os acompanhamentos. Galeto? Galeto, essa hora? Cadê meu suco? Rapazeta. Toma aqui desse suco? Põe duas. A gente... Não é possível, mano. Caralho. Olha, mas é que lá fora a galera costuma pegar água da bica assim e tal. Mas realmente fazer um suco aqui no Brasil com água da bica eu nunca vi, velho. Eu nunca vi. Isso aí é doideiro mesmo, velho. A gente não põe três. Põe duas. Cadê o açúcar? Aqui, ó. Pô, a galera geralmente... Tem gente que nem feijão faz com água da bica. Bota fé? Minha mãe não fazia feijão com água da bica, não, velho. Minha mãe não fazia feijão com água da bica, não. Ela botava água filtrada. Tá ligado? Nem feijão tem gente que faz com água da bica. É, a bica que eu falo é da torneira, pô. É o suco de limão. Tem um gosto. Esquisito. O limão é bom. Mas eu ponho com água. Não é possível. Desculpa, Jacando. Tu meteu essa. Não, não é possível. Mano, esse sifão deve estar podre por dentro. Deve ter alguma coisa. E sei lá, sifão não, né? Porque a água não vem de sifão, mas o encanamento deve estar impossível, pô. Acho que o filtro de água, eu devo usar sem filtro, devo usar agora. Pode ser agora a tonela, meu irmão. JC. Oi. Fazer uma crítica construtiva. Demorou muito pra chegar. É, eu esperava muito melhor. Muito melhor. Isso aqui é muito seco, muito fina, sem sabor. O couve é muito salgado. O arroz sem gosto. Isso aqui é só de pepino. Eu nunca vi pepino dentro da vinagrete. Nem eu. Nem eu, Jacão. Eu nunca vi pepino. E hoje tá moda, pô. Hoje tá moda. A galera que enfia até fruta na porra do vinagrete. Pra mim já é molho ou campanha, né? Nem vinagrete. Vinagrete já é nome pra burguesar o bagulho, tá ligado? E outra coisa. Tem que ter a porra do pimentão, mano. Ah, o campeão. Então não come a porra do bagulho. Então inventa outro nome. Fala o que quer comer. Tomate com cebola e azeite. E não vinagrete ou molho ou campanha. Porra. Aí vem os caras querendo basbacar a porra do vinagrete. Ficar botando um monte de bagulho nada a ver, pô. Brincadeira. Não, desculpa. Desabafei, velho. Me deu vontade de perguntar pra ele. Quanto tá um quilo de um tomate? Se eu faço um vinagrete totalmente só de tomate, eu quebro. Eu fecho as portas. É um prato, se vê uma vez, eu não volto. Por quê? Porque não é bom. Eu compro fresca. Mas fresca o que é isso? Não tem. Eu esperei uma hora a comida aqui sentado. Mas você não sabe fazer. Então quer dizer que você tá falando que o que a minha mãe tá fazendo não vale nada? Você tá falando que aqui é uma... Aí já vem o cara querendo dar a lacrada. Não, porque foi minha mãe que fez. Ué, foda-se, porra. Então a mãe é mãe. Ela não é porque ela é tua mãe que ela te cuidou muito bem que ela tem que saber cozinhar também, pô. Eu já logo respondo assim. Pô, a galera vem com as militâncias pra cima também, né, mano? Foda-se, porra. E daí? E o que tem a ver a tua mãe com saber cozinhar, tá ligado? Oxi. Agora pronto. Ele tá falando aí que você fez o suco ruim, que... E agora a torneira? Você quer que eu faça o quê? E agora a torneira? Agora o quê? Água. Mineral? Não, da torneira. Tô certo. Eu tenho parada, hein? Eu vou continuar a comer. Vamos ver. Isso aqui que é? Esse é o galeto. É a concha que eu percoço. Eu nunca vi um galeto dos tamanhos. Já canta mais azedo do que o meu suco de limão. Semente para o teu cliente. Aí, pelo amor de Deus, dá licença. Não, não é galeto. A gente deu o nome de galeto, é o... Boa tarde, voltei. Boa tarde. Não nada, tudo bem? Depois eu vou em conversa. Tá bom. Você quer que é isso? Salada verde. Você não pediu todos os acompanhamentos? Salada verde. A salada tem cebola e tomate. Salada verde é foda. Mano, eu conheço como tradicional. Salada tradicional ou só salada. Salada verde, eu nunca ouvi falar, mano. Nunca ouvi falar, pô. Salada verde é pica, mano. Então, aqui é arroz, fritas, ala, mandioca. Não confiante, a gente não fala desse jeito. Eu falo para ela sempre. Ai, atende aí, seu cliente. Eu falo para ela sempre isso aí. Monaco, vou embora, hein? Não. Segura aí, cara. Não que eu sou barraqueira, mas se o Jacami peitar mais uma vez, eu não vou levar desaforo para casa. Espeito, Ricardo. O ponto eu pedi. Anão passado. Ó, carne dura, crua, nervosa. Tá difícil, né? Ó, vai voltar o espelho. Pô, essa carne foi esculacho mesmo, pô. Essa carne foi sacanagem, mano. Pô, não é possível não, gente. Eu que não sou perito em cozinha, faria melhor, mano. Não é zoeira, não, mano. Alva, obrigado pelo sudo, mano. Pedro, porque eu falei que era ao ponto e ele tá falando que tá cru. Espeto tem dois ao ponto. Pra mal passado ou pra bem. Sabe o que ele falou do nosso vinagrete? Segundo dizer que nunca viu colocar pepino no vinagrete. Nunca vi mesmo, nunca vi. Tá corretíssimo. Porra de pepino, porra. Não faz bem pra saúde. Falar pra ele lá. Não, falou que o suco tinha que ser feito de água cristalina, que não sei o quê. Que bababá. Que é isso aí? Mamã, mamã, que apodreceu lá dentro. Se ele ver isso daí, vai dar problema isso daí, hein? JC quer muito receber um elogio do chefe Jacan. Mas a comida está deixando a desejar. Será que o espetinho de gafta com batata frita vai agradar? Tá seco. Você compra o outro? Ele vai falar que tá seco. Comprou. Tem sabor de conservante, tem industriado. Silvio Gabi, com uma tarde, 37 meses de subvisada. É pré-cozida. É, mas o que você vai fazer daqui? Que é a sua ideia? Porque a comida é... Obrigado, papai chegou. Péssima. Meu Deus. Gosto de esporte? Gosto de esporte. Você abriu o domingo, dia da finale da Copa América? Não abri. Parabéns. Não abri. Não tinha mercadoria. Não tinha mercadoria. Só cerveja, não tinha bebida. Tem cartão de crédito? Perdi. Não, gente, eu não tô entendendo. Não, calma aí, pô. Mano, pra mim não faz sentido, mano. Caralho, é teu trabalho, irmão. Tu tem um bagulho que é pra ter relacionado a um bar de esporte. E tu não abre no horário de um jogo, ou de ter um jogo da hora, tá rolando, sei lá, Champions League, que seja, o caralho que é. O cara não tá com a porra do lugar aberto, mano. Eu tô... Mano... Tem amigo? A maioria corre, né? Quando a situação tá difícil, a maioria corre. Sempre tem uma coisa pra fazer. A única força que não pode fazer é baixar o braço. Eu tô numa luta. Não tá na luta, tá de luto. É muito diferente. Continua assim, já perdeu tudo. Vai perder mais. E qual que é a solução? A solução? Ele começar a pensar e a trabalhar. Ixi, Maria. Só critica, critica a suco, criticou tudo. Tá começando a sair faísca já. A gente fica já preparado também pra apartar. Foi o caso. Agora eu quero experimentar o bolo da Norrita. Esse é o bolinho da minha mãe. Mano, sabe o que eu tô pensando? Tá arriscado nem a cerveja desse cara ser gelada decentemente. Eu tenho medo de chegar aqueles freezes ali, tá tudo ruim, zaralhado. A cerveja não tá na temperatura legal, aí é foda. Aí pode... Aí já dá tchau já, meu parceiro. Ela é a chefa? Ela é a cozinha, ela é a nossa. Então aqui é a cozinha de família? Família. Meu padrasto, minha mãe, tinha meu filho e tinha minha filha, mas saiu. Eles acabaram falando que eu sou muito nervoso, que não dava pra segurar. Se conseguir perder, desse lado também. Perdi desse lado também. Bolinho da dona Rita também vai se plantar? Bolinho da dona Rita aí, ó. Pô, esse cara também vai comer tudo aí, também é bolinho, é não sei o quê. Pelo amor de Deus, já experimentou tudo já. Aí tudo critica, nada tá bom. Nada. Calma também, você também tá fofadinho. O Jaco vai gostar desse bolinho. Em nome de Jesus. Se o Jacão criticar o bolinho da dona Rita. Pô, mas olha o bolinho da dona Rita, ela fritou tudo congelado, ô dona Rita. Olha, eu boto dezão na mesa que esse bolinho tá gelado dentro. Dezão na mesa. Dezão na mesa que esse bolinho tá gelado dentro. Que é um negócio que eu quero levar pra frente. Eu quero fazer uma entrega, delivery. Ele vai ter sérios problemas comigo. Fala, senhorita. Bom apetite. Tudo bem? Bom apetite. Muito prazer, Eric. Prazer, Rita. Bem. Que é o sogra desse bolinho? O bolinho é de quê? Cá. A senhora que inventou a... Refogado. A receita de família. Eu que inventei. Tento. Ah! Cocão. Ah, tá. Tá bom, peixe. Dezão, então, pelo menos. Vende muito? Vende. É porque eu não tenho almoço. Olha, tem no almoço. Se as pessoas pedirem, tem também. Minha moça me falou que tem só no jantar. Só se eles não oferecem. Porque se oferecer, tem. Não tem no cardápio, vai oferecer? Eu vou te falar. É a melhor coisa aqui. Até agora, a melhor coisa que eu comi aqui é isso. Dá pra sentir que é artesanário. Tem uma parte do seu coração dentro. Ai, graças a Deus que ele gostou, né? Você faz na fritadeira. Faz na fritadeira. Você já usou peixe nessa fritadeira também? Faz o peixe na fritadeira. Faz. Faz. Dá pra sentir que tem um... Mano, o pior é que isso é muito comum, velho. Ô, mano, às vezes eu peço um frango, uma parada em um lugar que faz muita coisa e eu sinto o gosto de peixe no frango. É muito estranha essa sensação, tá ligado? Mas faz parte do processo, né, mano? Não é o ideal, né? Não é o que o cliente quer comer, mas, né? No fundo, quando você come, você sente que hoje já foi o fritado peixe dentro do óleo. E se não tem esse óleo que estragou o seu bolo, seria perfeito. Obrigada. Não quer conhecer o cliente com a senhora. Tá bom. Vamos lá? Tá bom, vamos. Olha, gente, agora, agora, tia, não tem pra onde correr, não. Olá, olá, olá. Olá. O nome do senhor? Geral Ferro. Tudo bem? Tudo bem, tia. A churrasqueira, bem antiga. Que isso? Isso aqui é perigoso, hein? Não, isso aí é legal, isso aí é o dia a dia mesmo de um pedreiro. Isso aqui é isopor que coloca... É apreensado. Simples desse jeito. Não é melhor isso aqui guardado, não sei, um tapiguar fechado, na geladeira, aqui do lado. Isso aqui é errado, gente. É SMB, SMB, W. Posso abrir? Pode. Ixi, Maria. Ó, tomate podre. Que merda é isso? Eu comi isso? Ele congelou. Ó. Abobrinha, né? No meio do... Não, gente, é podre. Mas o pior é isso, gente. O pior é isso. Não tem nem palavra pra explicar. Essa fritadeira aqui... Essa fritadeira só funciona um lado. Olha a estrada do olho. Meu Deus, dona... Dona não sei nem que dona que é essa dona aí. Ô, dona. Olha. Quanto tempo que não foi trocar isso hoje, gente? Não, tem uma semana. Nossa, minha gente, uma desolação, né? Vem um fiscar aqui, tá morto. Me deu vontade de sair correndo. Acabou com a minha reputação. Esse aqui que é isso? Esse aqui é o seu curioso. Carne moída. Do bolo que eu comi hoje? Não. Gente, você quer matar os clientes? Carne moída é a coisa que tem mais bactéria do mundo. Você vai congelar desse jeito? Desacendo o vácuo. Esse aqui é um veneno. Concordo com ele que a gente já tinha pedido pro meu filho trazer o saquinho de embalagem, só que ele não aceitava o conselho nosso. Você pode começar a limpar esse restaurante, hein? E organizar essa cozinha. Não é porque é pequena, não é porque a gente não tem grana, que às vezes deve ser sujo. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aí é verdade, galera. Isso aí é verdade. Isso aí é literalmente verdade. Às vezes a gente vê assim e fala assim, não, mas fulano não tem condição e não sei o quê. Aí vai na casa de fulano, cheio de sujeira, cheio de terra, andando com chinelo cheio de barro dentro de casa, não sei o quê. Não é, tipo, não ter. Às vezes é higiene mesmo, tá ligado? É organização. Alex, obrigado pelo sub, velho. Que isso aí mesmo. Por isso, está perdendo dinheiro. Dona Rita, você me desculpa. Sim. Mas eu tenho medo de comer a cebolinha agora, depois que eu visitar a cozinha. Eita. Eu vou voltar mais tarde, eu vou ver como você trabalha com cliente. Ele não trabalha, ele é patrão. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Vai com Deus. Chato. Peste misericórdia. Mas eu falei 200 vezes, tem organização mesmo. Às vezes a gente fica conversando, conversando, conversando e tem coisa para fazer. Jacão tem umas frescuras, mas tem certas coisas que 80% ele está certo. Envergonhado com a situação do próprio restaurante, JC tem pouco tempo para se organizar para o almoço. Uma hora depois, Jacão volta para acompanhar o horário de pico do Sport Bar. Estão prontas, arrumou a casa, arrumamos. O olho em pochão, não deu tempo, chato. É, traz a vassoura aí. Olá, boa tarde. Está entrando o cliente. Ô, Otay, obrigado pelos 5 subs. Tamo junto. Obrigadão pelo carinho. É nóis. Lá. Olha os NPC chegando. O prato do dia hoje temos o virado a Paulista, tá? E ganha um suco. Desculpa interromper, mandou dois reais. Já interrompeu. Gabi, tuas live tal, me deixando maluco. Eu sou e que estava assistindo o live PQPA. Isso é bom, isso é bom. Pô de limão, tá bom? Eu vou querer um virado a Paulista. Virado a Paulista? Esse acompanha um suco de limão. Não, eu vou querer um suco. Com água da bica. Suco de laranja. Suco de laranja é a cobrada à parte. Tudo bem. Tá bom? Você almoça. Eu quero galeto, suco de abacaxi com ordelã. Quanto tempo que demora? Deve demorar aí uns 15 minutos. Teu cu, teu cu. 15 minutos? Eu dou meu curso de prato demorar 15 minutos. Já até sei qual vai ser a reclamação. O primeiro desafio de Jacqui é lidar com o péssimo comportamento de Jennifer. Ó, vai usar a água da tonela de novo? Eu não falei de não usar a água da tonela? Só tem essa água. Ó, joga fogo. O quê? O suco. Faz de novo. Esse é natural. Joga fogo, faz de novo. Água mineral. Tá me ouvindo? Tô, que eu não sou surda. Por favor. Ó, tem que ser mais rápido aí porque chegou um pessoal aí, hein? Ah, Carlos. Acabou. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Você quer? Você quer? Jorou? Eita, porra. O serviço mal começou e a equipe do Esporte Bar já enfrenta dificuldades. Dois abacaxi com hortelã. Não tem hortelã. Como não tem hortelã? Não tem hortelã. O que tinha estragou, eu joguei fora. E por que que não pediu? Eles não sabem fazer uma lista. Eles colocam dez itens e todo dia deixa faltar dois itens. Gente, hortelã, infelizmente, eu não tenho. Então eu quero abacaxi mesmo. Abacaxi, o seu também? Você tem esse processo? Tá bom. E no final sobra pra mim, porque os clientes vão me criticar lá no caixa. Tá volada, você vai ter dor de barriga. Já voltei, só um segundo. Tá natural, não tem o que fazer. Ele pediu natural. Os pratos nem começaram a chegar e os clientes já fazem devoluções para a cozinha. J.C., por favor, um minutinho. Como eu não vou saber onde que mesa vai, quantas porções... Tá no outro papel. Mais ou dez. Por que não tá marcado? Muita gente, chefe. Desculpa. Horrível. Meu Deus do céu, mano. Cara, tem funcionário demais, mas não presta o negócio, velho. Cara, eu não consigo entender, mano. Porra, mano. Será que essa galera nunca jogou Café Mania, não, no Facebook, mano? Nunca jogou um Colheita Feliz no Ocult, mano? Porra, velho. Não é possível, mano. Qualquer... Caralho, mano. Vamos fazer um negocinho aqui, mano. Fazer igual a outra escola agora. Bota a galera para jogar o jogo do mercadinho, mano. Cheio de mod lá para eles organizarem produto, aprender a trabalhar, mano. Porque nem é possível, mano. Eu estou ficando louco, velho. Restaurante está cheio e os pedidos se acumulam. Nós estamos ficando de jantar aqui. Tá bom. Eu quero entender vocês, tá? E a desorganização começa a estressar clientes e funcionários. A Jennifer, que vai levar a comida? Não, é difícil. Eu te levo, eu tiro, passa. Jennifer. Para de tirar as comandas. Para, para, para. Me leva essa comida lá. Não há dinheiro de tirar as comandas se você não leva a comida, gente. A Jennifer vai ficar doidinha. Aqui vai ter um misto e um coração, batata frita, legumes e arroz integral? Não. Um virado a paulista, também não vai ter. Ah, então acho que é naquela mesa ali. Tinha hora que eu queria, acho que sumi. E aqui é um coração, misto, salada de legumes e arroz integral. Não, moça, pode ficar com esse prato. Pode ficar com esse prato aí. Ah, seu Carlos, sério. Fala, minha filha. Se você não abrir a boca, não tem como não saber. O que aconteceu? Não quero falar. Vem aí, o que aconteceu com ela nesse prato aí, que ela não quer falar. É muita pressão em cima, assim, então, sempre que eu posso, o vídeo já ganha. O seu Carlos, eu pujo. Donata, aquele virado, eu acabei entregando o nome da mesa passada, numa mesa 8. Então, muda a mesa 8, vai para o virado, vai para a mesa 15, tá? Faz o virado para a mesa 15. Mais um virado, viu, Dona Rita? Sem anotar. Amigão, amigão. O arroz, não veio. Não veio? Posso trazer um pouquinho para você a parte? Por favor, e o suco que você pediu aquela hora? O senhor vai querer de laranja de novo? A laranja não está muito legal. A gente vai lá no chão, então. Onde é o maracujá? Maracujá? Ué! Eu vou morrer hoje, você. E isso daqui veio tudo limado, tá? Tem gosto de queimado. É que é na brasa. E tem sal... Ai, mano, vai tomar no cu, cara. Não, desculpa, é que é a minha cozinha. O tempero aqui faltou longe, hein? Vamos mais rápido. É tipo de lugar, a comida deve ser ser verdade. Tem que esperar fritada. É, vou desculpa, é, vou desculpa. É, isso é verdade. Tem só um frigideiro aqui? Tem duas frigideiras. Juntando as duas não dá um. Não tá certo? Você está feliz da comida que está saindo? Eu fico nervoso, irritado. Eu vou sofrer hoje. Você gosta de sua mãe? Ó, vamos parar isso. Vem comigo. Pesa 10. Pesas 10. Preciso levar os pratos. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Leva os pratos aí, então. Pesa 10 aí, ó. Ó, ela tá o bicho de porco. Um em cima do outro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que você não pega o lugar dele um dia? Pega o lugar dele um dia e faz. E depois você vai entender o que você precisa fazer. Pesa 10. Se eu sou o lugar dele, pra mim o fio, é isso? Que a gente vai crescer? Você quer que eu pegue e jogue fora? Finge dele? Então vamos jogar fora. Então joga. Então joga fora, ué. Joga, joga. Joga tudo. E fecha o restrito, e mesmo que todo mundo ir embora. E mesmo que nem que ir embora. Eu pintei, então, hoje. Eu pintei. Você quer me mostrar alguma coisa que não existe. Não tem, não tem. Por que não existe, por que você não quer? É muita coisa na cabeça. Agora você pega e fala pra mim. Essa frigideira não serve. Não serve pra isso, não serve pra aquilo. Não serve mesmo. Ah, então. Então joga fora. Amarei as coisas aqui pra jogar fora mesmo. Esse cara é louco. E que grinta aqui sou eu? Leva esse feijão na mesa 10 pra mim, por favor. E o gerente, o feijãozinho, galera. Leva o feijãozinho. Você serve por nada. Mais uma vez, tá faltando o respeito para a senhora. Indignado com a falta de utensílios básicos na cozinha, Jacquin sai em busca de uma solução. Eu vou agarrar o seu problema. Seu forte do respeito. O cara veio falar da frigideira uma hora dessa. Fala com isso. Não aguenta, bebe leite, garoto. Cuenta. E CJC parece o guarda da porta do inferno. Ele que troca a frigideira. Então vou resolver esse problema agora. Mas durante sua ausência, o caos toma conta do restaurante. Onde que ele foi comprar a frigideira, mano? Regão, já terminamos de comer, o negócio não veio, hein, brother? E aí? Desculpa, já tá vendo o suco. Você pode aguardar um minutinho que eu vou ver? Mais um minuto. Rogério, tem um suco de maracujá, pelo amor de Deus. Tem um monte de suco aqui. Deu um monte, um monte, um monte. Não tem que trabalhar aqui, não tem. Você vai pegar a fuma desse jeito. Faz um de maracujá, uma troca. Tem a coça aqui que tá atrasada também, cara. Não tem naranja pra fazer, não tem mais nada. O CJC chegar com a mercadoria tarde e ainda não traz tudo. A falta de planejamento e atraso das compras começa a impactar na cozinha. Me dá o leite. Não tem leite, o leite tinha, acabou. Ô, moço, você que pediu o caju com leite? Pô, vai tomar... Não, na moral, agora, sem caô. Uma pessoa que vai almoçar e pede caju com leite tá morta por dentro. Pô, vai se fuder, pô. Porra, tu vai almoçar e tu pede um suco de... Que não é nem suco, já é vitamina, né? Se tem leite, não é suco, é vitamina. Já começa por aí. Vitamina de caju, porra. No almoço, aí é de fuder também, né, pô? Puta que o pariu, velho. Não tem leite. Você quer só caju? Você tem que se virar com o que tem, passar carão com o cliente. E... O litificador não é profissional. Teve uma hora que o litificador parou. O litificador queimou. É agora. Agora é simples. Galera, não temos suco. Infelizmente, a gente está com o problema aí. Não temos suco. É refrigerante e água. Dez, pô. Tá ligado? Acabou, mano. Vou fazer. Ô, Jenny. Acabou, mano. Eu só vou conversar com ele. Minha filha, vamos. Levanta a cabeça. Vamos o quê, cara? Pra nome de Deus, ô. Eu achei uma loja que vende panela do lado. Não o melhor que tem no mercado, mas vai quebrar o galo hoje. Jacquin resolve um dos muitos problemas do restaurante, mas não vai deixar barato. Ó, eu achei. Tomar a loja do lado. Vai lá, entrega para a sua mãe. Obrigado. Você me deve. Eu estou quebrando o galo de vocês. Me dá só o relógio. Meu relógio? Eu paguei isso aqui com o meu dinheiro. O que é o seu relógio? Ele vem para ajudar ou para me tomar minhas coisas? Caralho, o Jacquin está numa vibe mafiosa mesmo, né, mano? Que isso? O cara destorquiu. É, caralho. Que isso? Agiota, porra. Tu na vida tem preço. Isso aí é roubo. Ele é louco. Não é roubo. É frigideira. Obrigado. Agora pode ligar para a sua mãe. Amém. Glória a Deus. Está brava? Lógico. É? Estou. Por quê? Porque não tem coisa para trabalhar. Tem um monte de suco aí para fazer, o leitificador, o que nem os clientes reclamam e não tem mais o que fazer. Não é fácil, mas os clientes estão certos. Mas a gente não tem culpa, né? Eu sei que não tem culpa, mas culpa de quê? Falta dinheiro, chefe. Para, contato, corraja. Falta coragem de trabalhar. Não, está faltando um espetinho de carne na mesa 1 que a moça pediu. Vem um carne para mim aí, chefe, por favor. Como é que está faltando as coisas que não tem mais comando? A Fernanda está correndo do trabalho? Correndo do trabalho, aonde seu carro? A pessoa chora. O senhor quer trabalhar só com dois funcionários na casa, no salão? Não, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Aí é foda também. Gente, dá para trabalhar com dois funcionários. Eu já vi estabelecimento desse trabalhar com um garçom só e funcionar, pô. Com todo respeito. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Eu já vi desse tamanhozinho aí, eu já vi um funcionário da conta, pô. Um funcionário. Claro, não é o ideal, porque sobrecarregar alguém não é maneiro. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão, nem sob nada. Mas, pô, tem funcionário pra caralho nesse lugar, pô. A gente já viu até episódio aí que parece que só trabalha dois, três, pô. Ué, vai procurar emprego em outro lugar que você vai ver como é que é o negócio. Vocês têm moleza aqui ainda, entendeu? Jota C, por que as funcionários te respondem desse jeito? Ah, responde porque, infelizmente, é... Porque tu é um puta de um patrão merda, que além de xingar a porra dos funcionários, deixa eles te tratarem desse jeito. Porque se você tratasse igual o patrão funcionário, eles não estavam assim. Seu merda! Desculpa, desabafei. Acabei de... Não é tua culpa. Porque também você fala mal com eles, por ser. É, então... Não é falar mal com elas. Existe o cronograma. Tem que chegar e avisar. Hoje precisa disso, daquilo, daquilo. O dinheiro não tem pra comprar tudo, mas... Para de falar de dinheiro comigo, se você é cocheu. Aqui, o cliente é Jacquin, cozinheiro. Aqui não sou diretor de banco. Não sou gerente do teu banco. Para de falar de dinheiro comigo. Fala trabalho, fala qualidade, fala serviço, fala cliente. Boa tarde, nem amanhã eu tô me cagando de nervoso. Ah, dá nada não, graças. Tá tranquilo aí, pô. Hoje em dia aí, mano. O bagulho é só ir fazer mesmo, pô. Não dá nada não. É, eu também estaria me cagando de nervoso. Eu tentei falar alguma coisa assim, bacana, mas... Faz o seguinte, caga, pô. Fica cagando e assistindo a live que é melhor. Vai ver que passa mais rápido, tá ligado? Não tem o que fazer. Amanhã o que no Enem? Amanhã é humanas ou exatas? Exatas? Ninguém sabe, pô. Se é exatas ou se é humanas. É humanas, caralho. Ah, tranquilo. Cara, se tiver na dúvida, marca sempre a letra C. C de cuzão, tá ligado? Tá com dúvida na questão, não sabe. Letra C. Pode ir, pô. C de cuzão. Vai dar certo. Já tô cansado. Gente reclamando até de suco. Eu nunca vi uma m**** igual. O nervosismo já tomou conta daí. Mano, mas redação... Gente, pô, desculpa parar aí para esse episódio para falar isso. Redação é tranquilo, pô. Redação, você vai pegar o tema, você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e vai finalizar. Como que faz para cancelar o Gabi? É simples assim. Você vai pegar e vai começar... O seu título é sei lá o quê. Você vai pegar e vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma finalização. Acabou a sua redação. Não, mano, juro para vocês. Eu sou um cara que nunca fui bom em português, nada. Minha nota na redação foi 700, pô. Lima, mas mandou 2 reais. Eu nem entendi muito bem do assunto. Um segundo eu vi uma lua ali na cozinha também. Um segundo eu vi o quê? Ah, mano, eu não acho que é... Tá ligado? Pô, é de boa, pô. E as reclamações não param de chegar. Eu acho que em redação dá para, se você souber o tema ali, souber desenvolver alguma coisa, é sempre um tema caótico politicamente assim. Ah, pobreza. Você vai desenvolvendo. Ah, porque, pô, a gente está num país politicamente... Ah, tal, 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 coisa... Ah, vai desenvolvendo. Ah, vai, 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 vai. Finaliza ali e é boa, mano. A péssima qualidade dos espetinhos é a principal queixa dos clientes. O espetinho está super gelado. Não sei se foi ou requentado, ele não está fresquinho, não. Está super gelado. Pô, a caftão está seca. O que é que eu faço? Você troca? Eu gostaria. Vai estar do mesmo jeito. Mas como? Ué, 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 como é que você fala isso? Seca? Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Ele é o dono, dois horas. O cara vai pegar a cafta e vai molhar na bica. Toma aqui, ó, irmão. A tua cafta está boa agora. Então, pode fechar as portas, porque isso aqui não tem como fazer nenhum. Olha, olha. Eu vou te falar. Nenhum cachorro mora de fome come esses espetinhos. Precisa cuidar mais dessa churrasqueira. Que isso? Você não cuida. Acho que você é o pior daqui, a realidade. Vamos instalar esse serviço agora. Jacão me botou para baixo, falando que tudo que eu fazia aqui, o culpado era eu. Mas todo mundo erra. A Fernanda erra o tempo todo. A Jennifer erra o tempo todo. O Nonato não sabe nem onde ele está, tem hora. E só eu sou errado. Graças à incapacidade de oferecerem um atendimento decente, o serviço termina antes do esperado. E Jacão decide ter uma conversa séria com a equipe. Difícil, hein? Nos dias. Você chegou depois de todo mundo. Deixa todo mundo... Vou papo reto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco funcionários. Seis com um patrão, um cara de cu que não faz porra nenhuma. Ele poderia estar ajudando melhor. Tá ligado? A gente tem aqui... Olha, com todo respeito, numa cozinha que não sei nem se tem 10 metros quadrados direito, tem uma cozinheira, um gerente barra cozinheiro, né? Também. E um cara que só fica na churrasqueira. Que só fica na churrasqueira. Mais duas garçonetes. É meramente impossível isso não ser um quadro de funcionários suficiente para um estabelecimento desse tamanho. É meramente impossível, irmão. Não tem... Mano, não existe, pô. Não existe. Cara, eu estou indignado aqui, mano. Eu estou nervoso, a cozinha é uma bagunça total. Sua mãe se força, sem material, sem nada. Eu acho que ela segura até a equipe de uma forma. As meninas, meio arrogantes, porque elas não aguentam mais. Chorando porque são maltratadas pelos clientes. Maltratadas, por quê? Porque é uma b****. Você sempre reclama de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Mas você está fazendo tudo para perder dinheiro. Cada minuto você trabalha. Você trata mal a mercadoria. Você trata mal o funcionário. Você precisa saber o que você quer na sua vida. Continua assim, conta os dias. Você vai ficar aberto, gente. Eles vão achar emprego. Mas e você? Sua mãe. Você depende disso ou não? Sim. É? Com certeza. Então não parece. Rapaz. Eu vou te falar uma coisa sinceramente, nos olhos, nos olhos. Me olha. Amanhã eu vou voltar, sabe por quê? Não vou voltar para você. Vou voltar para a sua mãe. Vou voltar para a sua mãe. Tchau. Tchau. Estou me sentindo muito mal. A falta de respeito do Carlos com a gente. Hoje eu passei um pouco do meu horário. Eu tenho um filho de quatro meses. E eu falei, eu preciso ir embora. Ele virou e falou, você está vendo? Porque eu não queria contratar gente com um filho pequeno. Depois de tudo o que eu passei aqui, eu nem sei. O que eu espero de amanhã, sinceramente? No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Vamos lá, gente. Eles não se vão. Eu estou indo embora. É, mano. O pior é que, assim, sendo bem sincero, muita gente procura pessoas que possam estar mais capacitadas. Essa é a verdade. É duro a gente ouvir isso. Mas o mercado de trabalho, muitas das vezes, foca em pessoas que estão ali para poder se dedicar 100% ao trabalho que não vai ter algum tipo de problema. Isso é a realidade, mano, da vida. Infelizmente, tá ligado? Felizmente ou infelizmente, né? Mas é isso, né? É uma triste realidade. Não tem o que ser feito. É foda, mano. Tá ligado? É foda. Obviamente que um cara que também... Pô, porque se ele contratou, ele não deveria jamais falar isso. Bom, eu acho que é muita encenação, que é um programa. Porque, mano, se acontece isso, realmente, o funcionário ali, de certo modo, dependendo... Ele pode abrir um processo, ele pode abrir algo contra... Porque não se fala isso, tá ligado? O patrão tem que ter uma relação de patrão com o funcionário. Por isso que, muitas das vezes, não tem nem muita abertura a muita coisa pra manter essa relação, assim. Às vezes, não se dá tanta intimidade, porque a gente sabe que, quando quebra essa linha, fica uma situação meio que... Né? Fica ali meio balançada, né? Pode ser uma situação... Balançado pra bom, mas pode ser pra ruim, tá ligado? Jacquin volta no dia seguinte, decidido a mudar de vez a situação do restaurante. Mas ele mal coloca os pés no esporte bar e sua esperança já começa a desaparecer. Olá, gente! Pô, vou fazer uma crítica aqui. Papo reto. O esporte bar e sua... Isso aqui, pra mim, é um desperdício de dinheiro. Pô, você perde a eficiência da geladeira e, consequentemente, você faz ela gastar mais energia. Botar uma geladeira na porta do restaurante, onde, pô, não faz sentido nenhum, nem chama atenção, além de ter sol batendo e perder a porra da eficiência e fazer gastar mais energia, não tem sentido, pô. Tá ligado? É umas paradas assim que eu falo, mano, será que o cara não estudou o básico da vida, véi? O esperança já... Tudo bem, né? Quem sou eu também? Começa a desaparecer. Fabinho, obrigado, Darkzinho. Obrigado, Blackstar. Tudo bem? Toque do, amigo. Pelo patrão. Obrigado por você. Nossa senha ainda não chegou. De novo? De novo. Você tem brincadeira ou o quê? Fazer propósito? Ah, eu já não sei. Não é possível isso. Ele sabe que estou aqui. Hoje eu estava vendo. Estava disposto a ajudar. E esse terno de meluga aí deve estar com calor, hein? Bom dia, chefe. Espera aí, espera aí. De novo? Infelizmente, chefe. Mas infelizmente não, cara. Vai ser todo dia mesmo, a merda. Posso entrar, chefe? É sua casa. Lógico que pode entrar. Você deveria entrar faz tempo. O dia começou mal de novo. Não dormi à noite. Estou atrasado. Então, o cara que não dormiu, deve acordar cedo. Eu fazia as compras cedo. Eu cheguei aqui no primeiro e abri o restaurante. Completamente errado, né? Você sempre fala dinheiro. Se importa. Você deve muito? Devo aluguel. Como vai fazer? Se o cara te botou na rua? É, o advogado fala que eles têm consciência do que eu fiz, porque isso daqui era um negócio muito ruim. Não existia cozinha, não existia banheiro, não existia nada. Fui eu que fiz. A dona tem consciência, mas a imobiliária... A renda dela. Se você não paga, ele vai achar outro que paga. Consciência. Esse papo de consciência aí, quando se trata de inquilino, pra você ver onde você vai parar. Ah, mas o dono vai achar que... O dono não tá nem aí pra você, meu parceiro. Ele quer dinheiro. Sará, tem muita folha grande. A folha na em si não é grande. O movimento é que parou. Eu não sei aonde eu errei. De ontem para hoje. Ainda você não sabe o que está errado? O que eu fiz de errado foi ter investido todo o dinheiro que eu tinha e não ter deixado nenhuma sobra de capital de giro. E eu acho que eu errei na decoração. Eu tô errando. Realmente, chegar com a minha... Decoração, você tem, lembra mesmo, mano? Essa toalhinha de aniversário de criança de... Parece... Pô, nada a ver, velho. Papo reto, velho. Até a cor do restaurante não lembra muito... Não é uma cor feia. Mas não é uma cor que é mais uma vibe esportiva. Eu pensava num cinza. Às vezes numa meia parede preta e em cima branco, sabe? Numas cores mais neutras, assim. Que destaca, às vezes, até as artes, as coisas. Televisão... Mais televisão espalhada, talvez. Né? Porque a vibe é a galeria ali pra assistir o jogo e tal. Mercadoria tarde. É um esporte muito importante pra você? Eu sou um apaixonado por qualquer tipo de esporte. Tudo bem, mas, por exemplo, eu gosto de corrida de cavalo. No restaurante vai virar um jockey club. Tá claro. No restaurante deve ser aconcheguente. Tem nada de aconcheguente aqui. Ah, tem televisão aqui. Mas o cara que vai num restaurante com a mulher dela, com os amigos, ele não quer assistir a televisão. Vai assistir a televisão no dia do jogo. Eu, domingo, você fecha. Tá claro. Como que foi o antigo restaurante? Como que eles estavam? Basicamente, essa equipe mesmo que eu tenho, chamava Antigo Bar. Gostava do nome? Eu gostava do nome. Eu gostava do nome. Me arrependi. Outra coisa. Por que que os filhos pararam de trabalhar com você? Ah, ele me desafiou dentro do meu comércio. Eu falei que ele não tava focado no trabalho. Falei do meu jeito, explosivo. Você falou em frente de todo mundo? Falei. Tá errado. Você não pode falar em frente dos outros. A gente precisa ter uma postura. Parece que as meninas não aguentam. Tive que brigar ontem com as meninas. Isso aí é a pica mesmo. Eu vou falar aqui. Eu parei de trabalhar com o meu pai. Eu tive uma briga muito séria com o meu pai quando eu trabalhava com ele, mano. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é trabalhar com a sua família, mano. E eu senti isso na pele. Com todo respeito, tá ligado? Eu amo muito o meu pai e tal. Mas foi um dos momentos que, assim... Pô, primeiro, parecia que eu não... Né? Meu pai julgava assim... Ah, mas você mora comigo. Eu não tenho que, teoricamente, pagar nada e tal. Aí meu pai me pagava menos porque não considerava, tá ligado? Não era valorizado. Aí eu chegava no serviço, pô, serralheiro. Sou filho de serralheiro. A galera é mais old school. Não tinha PC, não tinha nada, não tinha organização. Pô, meu pai comprava bloco de nota em papelaria pra fazer pedido e coisa, era tudo. Pô, eu cheguei, ajeitei... Mano, eu lavei. A gente tinha uma área na frente. Eu tirei todos os alumínios, tentei organizar eles por ordem bonitinho, até pela coloração do alumínio e tal. Tentei botar um PCzinho ali pra gente conseguir fazer um pedido mais decente. Isso não é trabalho. Isso aí pra mim não é trabalho. Trabalho pra mim é carregar andame, é não sei o quê, é ir na rua, é pá, pá, pá. E eu falava assim, eu falava, pai, eu tô atendendo os clientes aqui. Mano, eu já cheguei a ouvir tanta coisa de cliente, tipo, que às vezes meu pai tava enrolado com o serviço, enrolado com o outro, aí eu tinha que ouvir os outros. Eu tinha que ouvir as coisas, aí eu tinha que ouvir dele, aí eu tentava organizar as coisas pra poder fazer uma parada digital. Comecei a fazer as coisas na internet, no Facebook na época, pra poder vender. Meu pai fazia umas paradas de suporte de calha e tal, que era vendida em todo lugar. Mano, pra vocês terem ideia, quando eu tirei minha carteira, até em materiais de construção, oferecer, tipo, suporte de calha, oferecer lixeira, que meu pai fazia lixeira pra vender. Mano, eu fazia, mano. E eu tomava no meu cu, mano. Até que eu tiltei e falei, não quero mais essa porra, não, mano. Tá ligado? Falei, não sou otário, não, mano. Eu não consigo desenvolver nada, não consigo botar na minha cabeça, tipo, tentar fazer o negócio ficar mais eficiente, não adianta. Era como se eu estivesse batendo na minha cabeça em ponta de prego, pô. Foi aí que eu briguei pra caralho com meu pai. Nessa vez, assim, eu falei, mano, não dá, não quero, não vou fazer mais. Não dá, pô. Eu quero ficar trabalhando desse jeito o resto da vida, eu não vou. Eu quero evoluir o negócio. Eu não posso evoluir um negócio que futuramente, teoricamente, poderia ser meu. Claro, eu não tava querendo mudar meu pai, nem mudar o que ele trabalha. Meu pai sempre trabalhou muito, tá ligado? Mas, pô, mano, foi doideira, velho. Foi um momento muito difícil, velho. Porque eu queria fazer um negócio e sair de um patamar que meu pai já ganhava, ganhava bem assim pro serralheiro. Mas eu queria que mais pessoas conhecessem, eu queria que ele deixasse de fazer tanto serviço na rua e a gente focasse mais em serviço na loja, porque os suportes... Pra vocês terem ideia, o suporte de calha do meu pai teve uma época que a galera da empresa da Tigre lá e tal viu o suporte e começaram a revender. Copiaram, né? Plagiaram, porque ele não patenteou o negócio. O suporte do meu pai foi um dos primeiros caras da região dos lagos a se botar suporte de calha feito com alumínio. Pra vocês terem ideia, isso nem tinha. Ele moldou o negócio e fez e replicou. Ele fez o molde na serralheria do suporte dele e começou a fazer especialmente para cada cara em específico que vendia no material de condição, mano. É doideira, mano. Mas enfim, segue o baile também e isso é história de vida pra outro momento. Menina, xingaram do suco, do todo. Mas eu não tive que brigar com o cara da churrasco. Espetinho foi um dos piores que ele já viu na minha vida. O que você vai fazer pra mim agora? Vai na cozinha e pega espetinho. Cinco ou seis espetinhos prontos pra comer. Tua preferência. Sem farofa, sem nada. Só espetinho. Tá pronto aqui? Eu tenho ideia de fato. Eu não sei pra que ele precisava daqueles espetos ou aqueles horários. Vem comigo. Fiquei em pânico. Vai jogar meus espetos tudo na rua. Pra você aprender aqui é bom, aqui é ruim. Que isso? Olha o que tem aqui. Senhores, chegam bem-vindos à churrascaria móvel. Churrasquinho, senhora? Concorrente aí? Parece que não ouvi falar que tu é esperto. Calma aí, pô. São ruínas? E o cara vem se instalar aqui. Churrascaria do Alain. Churrascaria móvel. Brincadeira, uma coisa. É, por que não? Olha como que ele tá montado. Espetinho dele. fresquinho. Ó, o seu é feito na hora? Sim. Tudo. Tudo na minha casa. Ó a técnica dele. Sim. Ele não para de mexer. Lá é quente. Bom, o JC perguntou se é feito na hora mesmo. É o mínimo que a gente espera, pô. Cara, é tão, e é tão tranquilo, mano. Ele pode toda semana preparar isso, velho. Vocês não acham, mano? Compra ali, compra umas alcatra, que seja, né? Alcatra. Não sei, bota no espeto, perde um dia da semana, uma segunda-feira, um funcionário dedicado a só montar os espetos pra produzir durante a semana. Durante a semana vai vendendo, bota num tapoazinho mesmo, realmente. Vai mantendo ali, tá ligado? Por quê? Porque não mexe. Quanto espetinho você vende por dia? Duzentos, duzentos e cinquenta espetos. Quanto você vende por dia? Em torno de noventa. Quanto você vende uma? Cinco reais. Cinco reais? Cinco reais. Ele vai te quebrar. Para provar que os espetos de JC estão longe de serem bem feitos, Jacquin propõe uma competição. Você experimenta e deixa o parito no bolo que você gostou mais. Eu não acreditei. Eles estavam escolhendo o espeto do cara como se fosse o último espeto do mundo. Vem cá, vem cá, vem cá, para aqui, para aqui. Tudo bom, vai descer. Vamos lá. Fica à vontade, ele deu uma farofinha aqui. Acabra. Eu acredito que o espeto dele estava muito bem mais feito do que o meu. Acho que Jacquin tinha razão. e eu vou contar aqui, porque estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te humilhar. Quando se cuisina, você pensa cliente. É isso que vai te dar o sucesso. Está certo. Está certo? Não estou aqui para te humilhar. Ele levando na barraquinha do seu Rafael, que o espeto é metade do preço dele, e o cara no meio da rua, aí é foda. Está certo, chefe. Vamos lá no resto dele. Para a felicidade de JC, o chefe Jacquin vai ensinar como se prepara um delicioso espetinho. Mas antes, é necessário fazer um acordo importante. se você me dá esse agora, e se amanhã está na hora, eu te devolvo. Está bom. Dá agora. Não esquece que você já pegou o outro meu, hein? O Jacquin pegou o meu outro relógio, eu fiquei muito chateado. Mas agora estou começando a compreender que realmente eu acho que o meu relógio estava só para enfeite mesmo. Isso aqui é uma garantia. Se amanhã está na hora, eu te devolvo. Se está atrasado, eu guardo. Está bom. Eu vou fazer um espetinho diferente. Vamos cortar a carne. Eu não quero ver carne grande mais. Uma cebola roxa. A maioria dos cozinheiros faz isso. Isso aqui se chama dinheiro perdido. A gente esquece que uma cebola é desse jeito. A gente fala que se pela. Não vai dinheiro, né? Isso aqui eu vou guardar para esse espetinho. Esse aqui, o sobro dessa cebola roxa, isso é uma salada verde. Uma folha de salsinha aqui. Não precisa gastar muito dinheiro. O resultado é muito melhor. Jacquin tem uma prática de fazer comida que eu nunca vi como ninguém. Deve ser bem na cozinheira, né? Vou botar o alho na batata. Um pouquinho de paprika defumada, apimentada, tormeio. Pronto. Eu vou usar esse frigideira. A gente vai pegar o sabor. Se bota metade dessa creme direta. Mostarda moda antiga. A senhora me bota sal e pimenta, por favor. Vou pegar o pimentão. Eu vou tirar um pouquinho de pedra. São os detalhes pequenininhos que faz que a senhora volta. Espeto? Ó, eu vou terminar com macaco. Porque espetinho... Mas isso aí é um espeto que não vai custar cinco nem dez reais nunca, com todo o respeito. Puta que o pariu. Isso aí é o tamanho desse palito aí, pai. De calma. Churrasqueira, me bota o espetinho, por favor. Vai com o espeto aí o prato, chefe? Mas lógico que vai ter. Pensa o nome. Você tem dois minutos. Torre de Paris. Paprika, batata, zedoriva. Pensa. Como isso? Eu. Jacão queria o nome do espeto em 20 segundos. Eu pensei mais no bolho do que no nome. Esse que eu quero hoje. Não, com todo o respeito, Jacão, é chique, é um espeto que comeria no teu restaurante. Mas num barzinho, num spot bar, mano, sei lá, velho. Não é que tá feio, tá bonito, pra caralho, mas isso aí, valor, custou muito caro, mano. Não sei, eu não sei. Sei lá, tá ligado? Minha opinião também. Nesse caso aí, pra mim, um prato com três espetos assim, uma farofinha de lado e um vinagrete, dentro. Bonito. Eu vou falar o nome, eu, pra você. Espetinho do futuro. Esse que você precisa, um futuro. Posso experimentar, chefe? Por favor. Todo mundo deve experimentar pra fazer igual. muito bom. É o molho, é o molho aqui. O molho, a churra do molho. Mais uma pergunta, quanto você vai vender? Com a salada, eu acho que uns 22,90 dá pra vender. Tudo isso? Eu acho que... Pensa o vizinho, Eu acho que é. Mano, ele desceu quase... Mano, ele... Caralho, ele não tem noção nenhuma. Ô, carecão, ô JC, vamos calcular os seus produtos, calcula o que você gasta e você sabe. Pô, você viu que tem três, porque a todo respeito, o espeto é grande, mas tem quatro pedaços de alcatra ali, o resto é batata, cebola. Mano, você estipula um preço e ganha um valor legal, mano. Até pra você poder pagar a dívida que você tem, tá ligado? Porra, porque não tem nem noção, o que ele tá fazendo. Mas que vem esse na louça. Eu quero ver esse grandão, bem feito, bonito, uma coisa chamativa. Eu posso confiar? Pode, pode sim. O prato dele é um prato vencedor. Todo mundo gostou, todo mundo provou, eu acho que tem futuro sim. Jacquin deixa a equipe fazendo mise en place e volta para a hora do almoço. Será a primeira vez que a equipe vai servir o espeto do futuro. Mas as coisas já não começam bem. Vai dar merda. experimenta, experimenta. Mas o que é isso aí? Começou bem. Ele acabou comigo. Mas hoje eu vou tentar me controlar um pouquinho mais, porque o serviço pode aumentar e eu acho que vai ser um dia muito bom. a saladinha aqui montada, as espetinhas estão prontas. Vou ver como são feitas, bem apertadas. Uma patata aqui, aqui tem três. Já sei regular o trabalho, gente. Não tem um igual. Queria a paprika? Você passou a paprika? Sim, passou. Sim. Na verdade, a batata teve uns que foram simpópicas mesmo. Mas por quê? Bota de atenção, é verdade. Eu mostro uma coisa simples, fácil de fazer. O espetinho do futuro não será como Jacquin tinha imaginado. Mas JC terá que servi-lo a si mesmo, já que os clientes estão chegando no restaurante. Hoje temos uma novidade, que é o espetinho do futuro. Ele já é um prato montado. Aí ele já acompanha com uma salada e um molho de mostarda. dois espetinhos do futuro, por favor. Isso. Vai rápido, porque está chegando muita gente. O espeto do futuro. Um outro eu escolhi com espeto de creme, arroz branco e salada verde. Senhora, e dá para escolher mais um? Mandioca frita. Mandioca frita? Nonato, aqui é o espetinho do futuro, tá? Quando for o do futuro, você bota só o futuro porque não sabe o que é, É porque os clientes estão pedindo com outras coisas. Então, mas aí desse jeito é que você atrapalha o negócio. O que acontece, Donato? Pediu um espeto do futuro todo modificado aqui. Mas ele com o que? Salada verde, arroz, batata, mais um queijo. Mudou todo o meu prato, então. É? Esse aqui é lá na 5. Dá um frango aí, Pé. Ué, mas tá indo com dois espetos aí. É o que tá aqui no papel. Como você muda no meu prato, eu boto arroz, boto patata frita. Puta que o pariu. Eu não estou entendendo isso aí. Por que você tá aqui, ó? Quem tirou? A Jane que tirou. Posso fazer nada. Você fez uma reunião com as meninas? Fiz, avisei, conversei. O Donato fez uma criação dele própria. E aí nunca assume a culpa. Sempre a culpa é das meninas. Vem, o homem tá bravo lá. Você tá tirando o prato do futuro com outros espetos. O prato do futuro é um prato. O prato, o nosso prato é o nosso prato. Entendeu? O espeto do futuro ele acompanha o molho e a salada. Tá misturando tudo lá. O homem tá possesso lá. Pô, mãe, não entendi também. Eu quero o espeto do futuro com um adicional de acompanhamento de arroz, fritas e farofa. Caralho. Eu como o que eu quiser. Eu tô pagando, porra. Cadê a parte que o cliente tem razão agora? Não tô entendendo. Ué? Não entendi, pô. Então, adicional. Tudo bem. Vem a parte. É que ele botou no prato. Podia ter dado separado lá dentro. Mas eu não acho que a garçonete tá errada nesse caso. Eu acho que vem lá da cozinha de separar os acompanhamentos e beleza, pô. É isso. Os pratos vêm tudo igual, manda o acompanhamento da parte. A burrice veio da cozinha mesmo. Logo, o restaurante fica cheio e as reclamações começam a aparecer. Eu pedi mais respeito, mas a batatinha, ela tava com gosto de fritura, Um gosto bem diferente da batatinha normal. Um dia desse prato. Isso. Jacan vai fazer cada um assumir as responsabilidades pelos seus erros. desculpa. A moça reclamou dizendo que a batata frita tava com gosto de peixe. Que mesa falou isso? Mesa 10. Mesa tua patrônia vai explicar pra ela. JC, vai na mesa 10. Mesa 10 tá te chamando. O que aconteceu na mesa 10? Acompanha a mesa 10. A moça reclamou, falou que a batata frita tava com gosto de peixe. Vai explicar por quê? Tomem paciência, pelo amor de Deus. Desculpa, seu nome é mesmo, Carlos. Carlos, acho que a questão da batata que a gente tinha falado na fria. Sim, eu peço desculpas pra vocês, eu vou corrigir. Obrigado. Muito obrigado. Tá cru. Vou pedir lá pra passar a pasta. Vou trocar o prato porque o espeto tá muito cru. Mas por que não pediu bem passado logo? Vamos pegar comando na mesa 8. me dá a comando da mesa 8. Tá marcando o quê? Não, tá marcando. Quem tirou a comando? Fui eu. E tua senhora que tá errado. Meu Deus, só cachorro. Então, o que que eu faço com o prato? Que é a Amazônia? Tô falando com o Nonato, dá licença. Que é a Amazônia? O que que eu faço com o prato ou o Nonato? Vai ser jogado fora? O que eu vou fazer? Vai ser vencido de novo? Parece que é... parece que é Chernobyl. Bota um futuro na chape bem passado, por favor. o molho tá muito líquido, não é o molho que eu mostrei. Tem sal, não tem pimenta, tá faltando mostarda dentro, tá faltando sabor, tá faltando gosto. Eu não vi um cliente feliz lá. Eu não vi um. Tu tá sério? Oi. Eu chamei esse espetinho de futuro. Mas o futuro agora é o presente. Eu presento uma merda. Caralho. Você vai precisar achar outro novo. Jefferson, obrigado pelo sub. Desespero, macacuzinho. O espetinho do desespero. Eu falei, eu falei. O espetinho do último dia do outro. Tá acabando com ele. Menina, você vai na luz, você vai lá em frente, você vai tirar futuro. Você acha que o futuro não tem aqui? Não, não vai tirar não. Você vai lá. Você vai insistir. Você vai lá. Vamos tentar fazer uma coisa certa. O futuro não vai ter não. Chefe, vamos tentar mais um pouco. Nunca vai ter futuro. Eu falei, eu tinha 10 minutos para arrumar esse salão. 10 minutos. Tá bom. Se você vai lá, você vai tirar a palavra futuro. Você tem 10 minutos. Vamos arrumar, vamos arrumar. Eu não aguento mais. Meu Deus, nem dá paciência. Você não tem nada para fazer? Não, eu tô vendo que vai... Tá vendo o quê? Tá querando? eu tô olhando que vai voltar errado o prato. Como você sabe? Porque ele levou na mesa errada. Porque ele levou na mesa errada. Não, oi. Tá errado lá. Tá errado na torre da 12. Mesa 12 é a mesa redonda. Você tava na quadrada. Tá aqui lá, mas a menina é aqui. Ele não avisou, cara. Caralho, que funcionário. Aí foi vacilo do funcionário. O funcionário quer ver o cara se fuder, pô. Ô, ô, patrão. Tá errado. É a mesa 12, pô. Mesa 12. Esperou o cara ir e ficou assim. Olha lá, ele vai errar. Vamos ver ele errar. Parece sempre aquelas pegadinhas que você fica, vai. Olha lá, olha lá, porra. Ele não sabe o nome da mesa. É isso que eu tô falando de você. Eu acho que o JC ainda não está ouvindo ele. A ficha pra ele parece que não caiu ainda. Eu quero que você me explique uma coisa. A primeira mesa na entrada, aquela mesa... Você entra aqui, a primeira mesa na direita, quem número é? Aquela é a 16. Vem de pé. Oi, eu tô fazendo um suco. Como é a mesa na entrada do restaurante da direita? Quem número é? É a 15. Não, ele tá falando do lado direito. Começa da 23 pra 16. Não tem a 16 ali. Tá 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mas normalmente é a 16. O que está mais no mundo na venda? Você ou... Todos nós. O seu patrão? Quando tá muito cheio, ele se perde um pouco. E você não se perde? Todo mundo. Sempre se acha a última bolacha do pacote. O que vai fazer, Chef? Não tem mais o prato? O prato tem. Mas o futuro não tem. O futuro não tem, meu amigo. Agora é presente. Tá na hora de... Tá na hora de... Deventar. Não tem futuro. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo isso. Oi. O que você vai trocar o prato? Ele veio sangrando. Continua a carne grana. Sangrando me pega, pô. Sangrando, mano. Nem... A carne... Mano, sangrando é foda. Sangrando é um termo que não... Não é foda. O prato da minha colega veio congelado. Da minha mãe veio duas vezes mal passado. Já tem mais de uma hora que a gente tá esperando. Ela não conseguiu comer nada ainda. Com desrespeito, eles não estão nem aí com a gente. Olha aqui, o mesmo cliente reclamou de novo. Aí não tem jeito. Os clientes não estão satisfeitos. E a equipe está à beira de um ataque de nervos. Ó, essa letra aqui é da Fernanda. O cliente tá reclamando dela e tá pedindo para... Olha, a Fernanda tá trazendo um monte de mesa repetida aí. Tá me quebrando as pernas aqui. Eu não tô vendo você correr atrás das coisas, Fernanda. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Eu tô vendo você muito parada. Qual foi o problema aqui? Mesa 10. Mesa 10. A cliente já reclamou um monte de vez. Essa 8 aqui... Vamos lá, gente. Se vocês duas vão ficar parada aí, não vai sair. A gente tá tentando resolver as coisas do salão. A gente tá tentando resolver. Não vamos sair. Fala baixo. Tem cliente aí. Você tá falando, gritando. Você tá achando que a gente é seus filhos. Mas vocês não estão fazendo nada. Vocês não estão querendo trabalhar. A gente tá tentando resolver as coisas que aconteceu. Eu tô trabalhando. Vamos trabalhar. Tá? Eu tô trabalhando. Você quer melhor? Faz você. Pronto. Eu tô indo embora. Você vai ver como é que tá a rua aí. Como é que tá o dia. Pode ter certeza que o serviço eu arrumo. Tá bom. Você vai ver como é que tá a rua aí. Desculpa, gente, mas... É a situação que o país tem um bom. Ele queria o meu respeito, só que ele não tava me respeitando. Se não tivesse o Jacan, eu tinha pegado as minhas coisas e eu teria ido embora. Eu prometo que eu vou arrumar tudo. Eu vou te deixar feliz aqui. Eu te prometo. Se você não consegue te deixar feliz aqui, eu vou te achar um outro emprego. Tá bom? Ele não reconhece. Você é louco. Eu já ia... Eu já ia rezar pra essa porra de cair de cair um meteoro nesse bar, mano. Pra não ter nem mais bar. Pra falar assim, Jacan, me dá um emprego aí. Pelo amor de Deus, vai tomar no cão, mano. Eu ia rezar pra dar errado esse baralho agora, como nunca, velho. Se nada que a gente tá fazendo... Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou conhecer. Eu tô tentando arrumar as coisas que tá lá no salão e ele só fica gritando com a gente, parecendo que a gente é cachorro. Ele vai reconhecer o trabalho de vocês, te prometo. Que doideira. Eu vou fazer ele reconhecer. Segura, fica tranquila. E você vai montar que você é a mais forte daqui. Ela exagerou também um pouco. Acho que ela viu Jacan aí e encenou um pouquinho, viu? Aquelas lágrimas dela, eu preciso prestar atenção se foi de verdade mesmo ou ela já queria afundar meu bar de vez. A única oportunidade que você tem aqui são todos os funcionários. Os funcionários que chegam antes de você. Os funcionários que abram a casa. Os funcionários que cuidam da sua casa. Você vai tratar mal, a gente pode ser exigente. Eu sou exigente. Mano, vai tomando tudo isso, não, velho. Mas quando a gente quer ser exigente, a gente demonstra que a gente faz mais que os outros. Se quer ser exigente, amanhã vem cedo e passa o vassal em frente da sua casa. Limpa a calçada. Mais uma vez que você fala mal, trata mal as pessoas desse jeito, acabou. Mas, Chap, eu preciso saber se ela tá querendo trabalhar ou se ela tá querendo. Eu fui errado. Eu vou te explicar, eu vou te responder pra ela. Eu fui errado, mas você sabe se ela tá querendo. Você fez a mesma merda que o teu filho. Já que a família foi embora, você acha que os outros que não são? Nem te conhecem, não são nem tua família. Vamos ficar? Vamos. Eu acho que a Jamie tá muito desaforada. Não, Dona Rita. Ele grita demais com os outros, ele tem que escutar também. Não adianta. Uma hora a gente cansa também. Conversa um pouquinho. Eu tô errado, eu sei disso. Tô tentando te ajudar. Só isso. Eu sei, eu sei. Eu sei, mas tá complicado. Eu sou a mais velha da casa. Eu tô tentando resolver uma coisa que era pra você resolver, pra não te carregar. Eu tô me carregando. Só que se você ficar gritando comigo, eu sou a precarregada, quem não aguentar a gente? O Jacão com o relógio do cara. Se você não tiver calma, você não tiver controle pra passar pra gente, você é o patrão. Você tem que ter essa postura de que tudo vai dar certo. Não tenho. O que eu tenho que fazer é pedir desculpas e tentar... Melhorar. Melhorar. Eu não sei o que eu faço. Eu tô tentando. Ele veio pra somar, mas eu tô pressionado. Eu vou terminar o trabalho hoje, mas eu vou falar uma coisa. Faz bem que tem que funcionar, que abraça a casa, que abraça o patrão. Ela me emocionou um pouco. Faz bem. Agora vamos abraçar os clientes, vamos abraçar o trabalho. Você me desculpa? Vamos. Vamos. Com o clima mais leve, todos conseguem... Vamos. Mano, esse não foi o abraço mais falso que eu vi na minha vida. Cara, esse foi eleito o top 10 abraços mais falsos bichos na vida, velho. É esse aí, mano. Puta que pariu, velho. Olha esse take aí, mano. Vamos. Com o clima mais leve, todos conseguem chegar ao final do serviço. Jacão chama a equipe para uma última conversa. Vai precisar mudar tudo isso, gente. Tudo depende de você. Verdade. Se você não muda, você pode chamar isso do Titanic. E sem as pessoas que trabalham com você, você é ninguém. Então eu vou deixar você pensar, descansar, que todo mundo se reinventa. A gente precisa disso, se reinventar. Está certo? Sim. Tchau, tchau. 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 Eu acho que realmente está na hora de parar com todas as confusões aqui dentro. Eu acho que isso tem contribuído muito para a casa ir de ladeira abaixo. É hora de levantar a bandeira branca aqui dentro. Para conseguir salvar o restaurante, Jacão precisa entender o que está por trás do estresse que JC não consegue deixar de passar para seus funcionários. Eu chego na praça, cadê o Jacão? Me fez esperar, marca comigo, chega atrasado. Ué, ué. Fala que eu sou irresponsável. Olha a hora que é. Vou pegar os dois e a loja de volta. Aí chegou o chefão. Ah, tudo bem? É descanso hoje. Descanso? Vai começar a brigar comigo? Não, estou aqui. Tchau. Esse broche será que é da mãe dele, de alguém da família? O Jacão tem uns broches diferentes no terno dele, mano. Um irmão meu, minha cunhada, faz dois meses. Esse prédio é teu irmão, faz dois meses. Estava naquele prédio que desabou no Rio de Janeiro, há dois meses atrás. A Dima Rodrigues tinha 35 anos. Ela havia sido resgatada em meio aos escombros no último dia 12 e estava internada em estado grave, mas não resistiu. O marido dela, Cláudio Rodrigues, também morreu. A filha deles, de 10 anos, teve ferimentos leves e deve ficar com parentes. Minha sobrinha estava lá dentro também. Estava lá dentro também. Estava lá dentro, graças a Deus, escapou. Mas está órfão, com 10 anos. Acabei ficando desanimado. Acabei estourando com pessoas que não deviam. E por outro lado, eu tenho uma situação com a minha mãe de saúde, minha mãe diabética, minha mãe já operou do coração. E ela quer ver a gente vencer. Por isso que eu não desisto, por isso que a gente batalha. Essa é que é a verdade. Você não pode perder mais. Você vai perder muito na vida. Tudo isso deve ser um motivo para voltar a ser o barro antigo. Barro, lotado, cheio de clientes, animado. Entrou dinheiro no caixa. Tinha uma vida normal. O que a gente quer no final? Ninguém quer ser rico. Não existe cozinheiro. Não existe dono de restaurante milionário. Existe só gente feliz. É isso que você atende. Vem cá. Eu vou te levar em outro lugar. Vem comigo. Para trazer um pouco de alegria para a vida de Jota... Passe, Jacão pensou em uma surpresa inesquecível. Eu abri esse parque só para você. Você se divertir, porque sua vida precisa de diversão. A única emoção que você tem é briga. Não pode ser isso. Você falou de família. Eu senti que a família é muito importante para você. Então, vira. Eu vejo a minha sobrinha, a minha mãe, a minha filha, a minha irmã. Foi muito emocionante. Rapaz, só o off-hearing para ele é doideiro, hein? Você tá aqui para chorar? Hã? Muito prazer conhecer vocês. Quer me matar do coração de vez? Não. De contrário. O que é acordar seu coração. Vamos criar força para correr atrás, porque tem gente aí que depende de mim. Eu tenho certeza que daqui para frente vai ser uma outra história. Vai virar. Todas as pessoas que já foram embora, estão lá. Olhando vocês. Pensa. De quem estiver vencendo. Não se divertindo, porque eu não aguento mais. Vai ser triste. Porque é um futuro de alegria. Então aproveite um pouquinho. Beijo para todo mundo. Tá? Eu tô super arrependido das coisas que eu pensei sobre o Jacan. É agora! É agora na carinha! Minha sobrinha com aquela alegria. Minha filha junto. Era tudo que eu queria. Eu tava precisando dessa felicidade. Eu vou te dar um presente. Eu ia se lembrar de mim. É francês. Muito antigo. Vou botar aqui, tá? Posso? Não beijei? Ela vai te dar muita sorte. Ali eu vi o coração que aquele homem tem. Hoje, pra mim, eu sou um dos maiores fãs dele. Enquanto o JC se diverte com a família, a equipe do Pesadelo na Cozinha tem a missão de transformar o restaurante em um ambiente agradável e funcional para os funcionários e clientes. Eita porra! Vai mudar tudo, velho. Chegou a hora de todos verem. Pô, eu só aproveitaria o Hopi Rally pra ter ido nos brinquedos que geralmente é a fila de 5 horas, né, velho? Mas tudo bem também, né? Sem criticar, né? Porque o momento é... Em como ficou o resultado da reforma do restaurante. 1, 0, pode virar. Gente... Nossa, que jogo! Vamos ver. Agora tá parecendo um restaurante. Olha aí. Antigo balance. Voltou o nome antigo. Vocês estão gostando? Lindo. Vamos entrar? Vamos lá? Caralho, ficou bem, velho. O esporte... Caralho, acho que isso foi uma das mudanças mais mudanças que eu já vi. Mudanças mudando da mudança. Porra! O bar volta a ser o antigo bar. Primeiro restaurante de JC, com o qual ele tinha muito sucesso antes de mudar de ponto e de tema. Eu sei que você gosta de música, eu sei que você gosta de rock, a decoração moderna, ao mesmo tempo e rústica, hein? As mesas, eu tirei o adesivo que você botou em cima dessa mesa. Ah, eu tô emocionado, né? É um negócio muito bom, muito bonito. Aqui que eu queria, né? Aqui que eu queria pegar o meu gosto certinho. Tá doido. Acabou meio bar desse jeito. Olha, nitificador, ele já veio de longe. Então, nossa... Curo, micro-ondas. Ué, deu um corte seco do nada. O gol, um bem-marie, pra botar as coisas do bem-marie, ficar quente, fita derra. Agora tem dois. Tem aqui. Sim. E tem um aqui. É, agora não vai ter mais problema com picadeira, hein? Cor de peixe, nunca mais. Geladeira nova aqui, pra tirar esse comando. Botar esse comando lá em cima. A churrasqueira foi fazer tudo de novo. Olha a tua churrasinha. Que benção. Parece que vai funcionar agora perfeitamente. A fico equipou toda a sua cozinha. Com a batedeira, liquidificador, micro-ondas novas, forno novas e muito mais. Tem aqui processador, ele tem uma superpotência de 1400 watts. Ele faz processador, liquidificador, espumador, batedeira. De várias funções, até nove funções em um aparelho. É incrível. É um sono de muita gente, tem isso. Essa cozinha é linda. Todo esse é presente pra vocês. Obrigado. Que bom, hein? Obrigada. Agradecemos. A cozinha, olha, não tem nem palavra. Tem tudo pra você trabalhar. Tá vendo aí, ó, vocês não tão dando sub aí, pô? Tá tomando ade, pô. Se tivesse dando sub aí, tá ligado? Top de luxo. Agora, me dá fome de ouvir falar isso. Me dá fome. Mas eu tenho muito mais presente ainda. O cardápio do restaurante também foi repensado para ser mais fácil de entender e oferecer produtos de qualidade. Bom, gente, isso aí é o cardápio novo do restaurante. Para o cidente voltar, para encher seu restaurante, é resolver esse problema. Claro, meteu massa, mano. Calma aí, chat. Três segundos pra eu dar uma mijada. Quero ver como é que vai ser isso aí, essa finalização. Porra, meteu uma massa nos fascaria, velho. Ah. Tchau, tchau. 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 Então, minto, foi naquela NB Steak, NB Steak, a churrascaria é mais cara e tal, não sei o que, foi aqui em Alphaville, né, beleza, mano, a churrascaria é vazia, vazia, me direcionaram para um lugar, eu falei, ah, tem um lugarzinho mais reservado e tal, para poder conversar, eu gosto de ficar conversando e tal, é, normal, tá ligado? Botou a gente perto do bar, falei assim, caralho, beleza, já fiquei puto, mano, aí tranquilo, aí chegou mais gente de uma empresa, não sei o que, botaram sentado ao nosso lado, os caras gritando, mano, fiquei enfesado, fiquei puto, mano, caralho, eu já estava de mau humor, mano, tá ligado? Eu até tirei uma foto, o menino lá que trabalhava lá, pediu para tirar uma foto comigo e tal, falei, vamos, estamos juntos e tal, beleza, o moleque não tem nem culpa, não tem nada não, mas o garçom lá, o garçom não, a pessoa que estava em coisa ali, eu falei, mano, olha, tem um restaurante desse tamanho inteiro, vocês ficam querendo botar um do lado do outro, porra, mano, a gente quer se sentir confortável, né, velho, mas enfim, segue o bairro. Depois de ter uma experiência ruim com os espetros de JC na competição de rua, clientes voltam para dar uma segunda chance e conhecer o novo restaurante. Eu lembro, lembro de vocês, vocês foram provar o meu espeto lá fora, agradeço que a vontade ela já vem tirar o pedido de vocês. Tá ok, muito obrigada. Tchau, moça bonita, já volto aí. Dona Rita, mais dois pescados. Parece que está tudo organizado, né? Eu posso pôr toda, Donato? É aí. Pode, Dona Rita, pode. O... Dona Rita, foi aí. As pães com o que chega, deve botar aqui. Você deve fazer a pluma, tá bom? Tudo bem. Primeiro dia, né, tudo fora do lugar, você não sabe onde está nada. Aí depois que organizar, vai embora. Você deve começar a montar o prato, quando você tem a proteína pronta. Isso aqui é fria. Eu monta de novo. A cozinha é igual a uma orquestra. Os músicos devem tocar junto, senão não funciona. Mesmo um pouco atrapalhados com o novo cardápio, Nonato, Dona Rita e Ferrinho conseguem mandar os primeiros pratos. Tá bom mesmo? Nossa, é uma delícia. Os peixes tão maravilhosos. Ó. A comida tá uma delícia, super saborosa. O atendimento ainda tá um pouco atrapalhado. Eu adorei aqui a opção do peixe coalho com mel, só que veio o melzinho. E pra mim também não veio a farofinha que veio no prato dela. Olha que doideira. Mas bem gostosa a comida. Essa linguiça adesanal aqui tá chum. Agora o problema é dar conta de tantos clientes, já que há muito tempo o restaurante não ficava tão movimentado. É, tem uma moça ali que ela pediu o peixe, ela pediu que pode trocar por purê e por batata frita. Que mesa aqui é? Mesa 3. Não, é mesa 2 na verdade. Ouviu o que eu falei, Nonato? Sim. Marca a mesa e deixa aí. Ó, tá aqui. Você põe lá na coisa. Aqui tá em mesa marcada, não. Deve ser lá na mesa... São dois pratos? São dois pescados. Eu achei que ia voltar tudo de novo, aquela loucura. Quem foi que tirou, Nonato? A gente quer ver o prato. Mostra pra mim. Vem cá. Não botou o limão, não é legal? O limãozinho? Sim. Porque peixe, hein? É? Legal. Vamos lá, parabéns. Mas graças a Deus foi tudo controlado. Precisa botar o número da mesa lá que ajuda. Acho que o roteiro deu uma ajudada ainda. Não, Márcio, obrigado pelo sucesso. Olha o prato lá. Hoje eu senti que se falar com mais calma, as coisas saem. Dois peixes. Ah, muito obrigado. Hoje eu sou um novo JC e tô aqui pra levantar essa casa junto com eles. Oi, a gente já pediu duas vezes pra quem ainda não chegou. Eu já vou ver sim, só um minutinho. Que isso. A gente percebeu que teve outras mesas que chegaram antes, depois da gente já foram servidas. A gente tá com criança e o prato ainda não chegou. Tristeza, hein? Tem gente que tá demorando a comida, gente. Eu não quero passar vergonhão já. Quer ver você. Vocês sabiam que tem restaurante que não deixa... É proibido criança? Bota fé? Tem restaurante que é proibido criança, velho. É sério, não é zoeira. Tem restaurante que não pode. Aqui em São Paulo tem bastante restaurante que é assim, mano. Não é impossível não. Tipo assim, não pode criança por causa do barulho, pra não incomodar. Juro pra vocês, pô. Não é meme. Não é meme. O negócio do miconda. Tá frio ali, eu tô sem dor de maria. Tirou o arroz daqui, mano. Não, mas é o aluminhome no miconda. Vai estragar o miconda isso aí? Vê se... Fera no miconda. É, né? Tira. O que foi naquela fioca? Ó, se meda dentro disso. Tô parado. Vai começar a estragar o material agora? Eita porra. Já vim botar o aluminhome dentro do micro-ondas? Eita caralho. Dois despeitos do futuro e dois testes. Mais um despeito do futuro na chapa, patrão. A qualidade melhorou bastante. Mas tá demorando muito. Eles estão nervosos. Ah, mas também o cardápio mudou, né, mano? Eles estão com medo. Ainda releva, eu acho. Acho que a minha presença se acalha um pouco. Mas não pode perder dinheiro, porque o dinheiro é grande para a minha casa hoje. E agora, se não vão rápido, vão perder cliente. Nonato, mesa 5 tá saindo aí, por favor. Essa que o Zé tá levando. Esse é assim mesmo, Nonato? Só com dois? Até porque não tem frango, tá bom. Tá bom. Mesa 5 é aquela da... É a redonda. Tá bom. O Jocla, você tá mais tranquilo, mais educado. Acho que caiu a ficha. Com licença. Eu já vou trazer as boas liçãozinhas já, tá bom? Meu amor, com licença, infelizmente a gente tá sem o de frango. Mas se eu gostaria de outro espelho, eu peço pra colocar na frente, a gente agilizar. Pode trazer as boas liçãozinhas. Mas no primeiro dia. Linguiça. Obrigado, queridos. Obrigado, Márcia. Esse daqui, ela pediu frango, não tem. Então tem que ir na frente, tá? Tchau. Ó. Ó. Ô, gente. Vamos lá comer, não é? Se quiser ser mais rápido. Muito mais rápido. Ela tá botando... Ela tá botando no feijão. Vai cozinhar? Não. Então sai daqui. Vai conversar, vai divertir os clientes que são sem comida. Vai lá. Ó os amigos aí, ó. Beleza? E aí? Tô bonito, irmão. Obrigado, obrigado. Vocês têm quantas pessoas aí? Vou pôr mais uma cadeira aqui pra vocês. É? Vamos lá. Tá demorando. Esse aí é o amigo que não emprestou o cartão de crédito pra ele fazer compra? De acordo com o programa. Pô, os amigos aí na hora do sufoco aí, ninguém ajuda, pá. Prata frita dourado. A cozinha tá bagunçado. Tá bagunçado. Tá bagunçado. A desorganização da cozinha não é percebida pelos clientes, que parecem felizes com a qualidade do serviço. Que delícia. Esse molhinho aqui, ó. Coloquei tudo na salada. Eu também. Cadê? Quantas pessoas não entrou aqui agora? Eu acredito que mais ou menos umas 30 pessoas, 40. Muito mais. Eu não tenho nem palavras por essa situação que tá acontecendo hoje. Por isso que a gente tá se atrapalhando um pouco. Mas a gente vai corrigir. No dia a dia a gente vai corrigir. O desafio começa hoje. Sim. É parar muito, muito dia, muito surpresa. Com certeza. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Hoje o meu filho tá bem mais calmo. Tá escutando mais. Daqui pra frente é só espera e vitória. Tem uma saladinha do peixe. Tem mais uma salada pra vir, tá? Olha, e o ambiente também é... Obrigado. É agradável, é excelente. Tá dando tudo bom. O roteiro é ajudado, não é mais? Parabéns. Nós queremos fazer um rapião. Pode pegar o cartão. Vocês vão fazer um rapião. Muito legal. Obrigado, gente. Que dá vontade e bom apetite, tá bom? Obrigado. Muito bom. Tá bom. A prata frita melhorou. Dona Rita. Sim. Parabéns pela prata frita. Obrigada. Ele não botou um prato de reclamações, hein? Tava maravilhoso comer um peixe, ó. Tava bom? Delícia. Os pratos tão bonitos, né, velho? Exolente. Sim. Você vem aqui do meu lado. A senhora aqui, ela gostou... Eu vou deixar ele falar pra você. Tá ok. Olha, obrigada. Você está de parabéns. Eu que agradeço. O respeito tava no ponto da carne perfeita, molinha. Não tava ressecado. Ela tava frita, crocante. Tem uma coisa que ela falou pra mim, que demorou um pouquinho. Mas ela falou que ela demora... Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Mas uma outra vez, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido e com o mesmo sabor e melhor atendimento. Nossa. Eu vi que eu tava começando a nascer ali pra uma vida nova. Agora nós vamos... Dito isso... Não vamos parar mais, chefe. Será que fechou? E eu só tenho a agradecer. Olha, eu tô muito feliz. Teve um elogio da mesa. O pessoal adorou a comida. E deu os parabéns e falou, isso aqui agora é o futuro mesmo. Eu acho que agora vai. Então vamos lá, gente. Vamos dar salva de parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Com o sucesso da nova fase do restaurante, Jacan vê que sua missão chegou ao fim. Agora eu cheguei aqui, eu descobri um restaurante com gente meio perdida e hoje descobri uma família. Eu trabalho junto. Estou feliz que eu vi hoje. O JC, você é o líder. Eu espero que às vezes quando você está errado, você vai pensando em mim. É, JC. Ele me deu um tapinho atrás das orelhas. A dona Rita, eu vou deixar minha ventalha pra você. Eu vou ficar lembrando toda hora. Despedido do Joaquim foi triste. Pra mim, eu me segurei muito pra não chorar. Eita, pô. Escreveu, hein, Jacan? Fez uma redação do Enem, hein? Tem mais uma cortina, uma roupa de carro que eu vou aventá-la. Ó. Nossa, parece um lençolzinho. É bem grande. Mas você dobra, né? Amarra e volta a amarrar de novo. Ó, isso aqui. Pra qual que você vai entrar todo dia de manhã? Valeu, Eric. Obrigado pelo sub, meu lindo. Eu vou se lembrar que a gente fez um trabalho junto. Boa tarde. Aí, senhor. Todo dia. Eu vou se lembrar que você superou o pesadelo. Quando eu vi ele a primeira vez aqui, eu falei, não vou aguentar esse cara, não. Eu pensei até em jogar as coisas tudo em cima dele. Hoje, pra mim, é o melhor ser humano que apareceu na minha vida. Eu aprendi que tem que parar de falar um pouco e escutar mais os outros. Então, daqui pra frente, é vida nova. Seguir bons conselhos e cuidar da minha família e cuidar do meu comércio. E vamos daqui pra frente. Eita. Será que vai chegar na hora amanhã? Eu não posso vir aqui todo dia. Eu vou devolver. JTC. Oi. Por favor. Tá pronto? Prontíssimo. Você marcou horário com todo mundo? Todo mundo. Vai chegar na hora. Na hora certíssima. Eu acredito em você. Obrigado, senhor. Eu acredito. Você vai chegar na hora. Pode acreditar. Prometo. Prometo. Tem uma família pra cuidar e é nisso daqui pra frente que a gente vai tocar. Se você não tem a dúvida. Vai com Deus. Obrigado, senhor. Beleza. Vamos dar like. Endereço. Alguém tem o endereço aqui, mano? Endereço aí pra gente ver se faliu ou não faliu aí. Se jogou ou não jogou. Manda endereço aí pra mim, pô. É, antigo BAPO. Cadê o endereço, galera? Geralmente quando acaba o programa vocês já estão com o endereço na ladainha, mano. É isso aqui? Deixa eu ver. Minha paz. 2017 tava pra alugar. 2018 virou o esporte bar. Tá. Beleza. 2018. Rússia 2018. Tá, mas tinha umas cadeirinhas aqui. 2019. Tá aqui a galera dando a lavada na calçada. Sempre bom, né? 2020. 2020 já tinha sido a reforma. 2020 aqui foi onde rolou a reforma. 2021. 2021. Fechou. Pô, mas os caras... Todo o programa... Eu não sei se faliu. Mudou o lugar? Então me passa um lugar novo aí, só pela curiosidade. E, pô, toda hora que vem... Será que a mulher cobrou mais caro no aluguel porque o programa foi... Divulgou, mano? Deu alguma coisa do tipo? Deixa eu ver se vocês vão me mandar aqui, ó. Fui pra freguesia do Ó, cara. Freguesia do Ó. Mori ali perto. Quem conhece vai? Vai. . Tem que fazer. Vai. Um banho, vai. Aqui, deixa eu ver esse aqui. Tomar logo um banho já, pô. Ficar trolando, pô. Ué. Mano. Ué, mano, eu acho que não, né? É, dito isso, galera. Estão falando que mudou de lugar, mas ninguém sabe endereço. E é isso. Isso é o que está no Insta. Eu não achei aqui. Antigo bar. JC bar, é isso? Será que é esse aqui? Que isso? Caralho. Ué, mano. Ele virou chefe agora, é? Caralho. Parece que o cara está mantendo de outro jeito. Mas avaliação. Avaliação. Muito bom. Depois que o Jacão reformou, ele ficou incrível. Convite no status para assistir o jogo, fez o torcedor vir de longe. E no momento do jogo, música ao vivo. Começa na hora do jogo e não para de ouvir. Péssima programação e zero organização. O show tem que ser no intervalo. Antes e depois. Primeira e última vez no local. Eles não estão preparados para receber clientes. Uma demora de mais de uma hora para servir uma refeição. Mesmo sendo o prato do dia. As garçonetes são atenciosas, mas não é servido comida. Demora no atendimento. Expulsou os entregadores de comida do estacionamento. Comida totalmente fora do poder aquisitivo do prédio que estão instalados. Carinha de nojo. Estou vendo só os ruins mesmo. Enfim, foi isso. Rapaz, que loucura. Gente. Eu acho que alguém queria assistir o jogo. Ficou bolado, hein, mano.